Fotos mostram as ações feitas pela Vigilância Sanitária em Anápolis. Foram 250 só no fim de semana. Bares, restaurantes, quadras poliesportivas e festas, todos foram fiscalizados. A gente tem fiscalizado, por exemplo, questão de distanciamento, uso de máscara, número máximo de pessoas por estabelecimento, aglomerações, e que nos últimos dias tem crescido bastante esse descumprimento desses protocolos. Das 250 abordagens, 22 resultaram em autuações, que podem gerar um processo administrativo. As multas variam entre 100 e 80 mil reais. Cinco estabelecimentos foram interditados, entre eles, um restaurante onde acontecia uma festa privada para cerca de 40 pessoas. Eventos como esse, que geram aglomeração, sejam públicos ou privados, estão proibidos em todo o Estado. Os estabelecimentos, eles podem ser autuados ou interditados cautelarmente no momento, e a autuação, ela gera um processo. Esse processo administrativo, ela passa por uma série de fases, mas que pode culminar com multa, a interdição total do estabelecimento, cassação do alvará e outras penalidades mais. De abril até agora, a Vigilância Sanitária fez quase 2 mil ações de fiscalização em Anápolis. Os locais que infringem as leis são descobertos por meio de rondas ou denúncias. Muitos são reincidentes. Há cerca de 10 dias, uma chácara onde ia acontecer uma festa para 150 pessoas foi interditada durante uma fiscalização em Anápolis. O local já estava com toda a estrutura de som, palco e iluminação montada. A população pode nos ajudar através dessas denúncias, mas também principalmente auxiliar no cumprimento dos protocolos de saúde. Observamos em geral que a população, principalmente nos últimos dias, nas últimas semanas, tem perdido um pouco o medo, se eu posso assim falar. E elas estão descumprindo bastante os protocolos de saúde.